Eu sou de uma cidade pequena, ela é de uma cidade bem maior Preciso dar um jeito de ver ela, se for de carro do meu bolso tem a dó Deixei combinadinho, tudo bem certinho, amanhã tô indo aí te ver O dia inteiro trabalhando, cheguei na rodoviária, e quando o dia começou a anoitecer Dormi no ponto, perdi o busão, e agora o que é que eu faço pra ver o meu nozão? Dormi no ponto, perdi o busão, como matar a saudade nessa situação? Dormi no ponto, perdi o busão, e agora o que é que eu faço pra ver o meu nozão? Dormi no ponto, perdi o busão, como matar a saudade nessa situação? Eu sou de uma cidade pequena, e ela é de uma cidade bem maior Preciso dar um jeito de ver ela, se for de carro do meu bolso tem a dó Deixei combinadinho, tudo bem certinho, amanhã tô indo aí te ver O dia inteiro trabalhando, chego na rodoviária, e quando o dia começou a anoitecer? Dormi no ponto, perdi o busão, e agora o que é que eu faço pra ver o meu nozão? Dormi no ponto, perdi o busão, como matar a saudade nessa situação? Dormi no ponto, perdi o busão, e agora o que é que eu faço pra ver o meu nozão? Dormi no ponto, perdi o busão, como matar a saudade nessa situação? Dormi no ponto, perdi o busão, e agora o que é que eu faço pra ver o meu nozão? Dormi no ponto, perdi o busão, como matar a saudade nessa situação? Vai! Pra tocar no paredão Chama!